Música No Tain Jogo de hoje a gente fala sobre jiu-jitsu, natação e ainda esporte adaptado, então não sai daí porque é logo depois da vinheta. Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Tain Jogo ao vivo aqui pelo canal 15 da Nete Lajeado, pela TV Univates, também pelo 15 da Brás Rede. Você ainda pode nos assistir também pelo site univates.br barra tv ou no nosso Facebook. facebook.com.br tvunivates, local onde você pode interagir com a gente, com os convidados, mandar uma pergunta, mandar um abraço, enfim, participe do programa com a gente. Hoje a gente vai falar então de diversos assuntos, desde já eu quero saudar os nossos convidados, Cristiano, a Cláudia, instrutores de natação, sejam bem-vindos ao programa Tá Em Jogo. Muito obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Cristiano, prazer tê-lo aqui também. Muito obrigado pelo convite. Fernando, também representando a Copa de Jiu-Jitsu, que vai ter etapa aqui em Lajeado, competição importante, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite, prazer estar novamente com vocês. É, vamos fazer a segunda etapa e esperamos que corra tudo bem como corra na primeira. E Fernando, já entrando um pouquinho no assunto Jiu-Jitsu, né, a importância de trazer essa etapa de novo pra Lajeado. Lajeado, cara, tá virando um polo do Jiu-Jitsu no nosso estado. Temos três escolas de Jiu-Jitsu na cidade. Temos a nossa, que é a Dril, que fica no centro, e mais duas, uma no Moinhos e outra no centro. E as cidades em torno de Lajeado também, a Rui do Meio, Teutônia, Estrela, Cruzeiro do Sul, Santa Cruz. O Jiu-Jitsu tá presente em todas. Então, é, pra nós, uma situação imensa. É um sonho realizado trazer essa competição pra cá. Competição que reúne diversos atletas, né, em etapas aí já foram 500, 800, ou seja, não baixa de 500, é isso? É, não baixa de 500 de atletas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro. Temos americanos, tem uruguai, argentino. O pessoal vem porque sabe que a gente se esforça pra fazer uma competição justa, uma competição organizada. A gente se prepara o ano inteiro, até nas férias a gente se preparar, pro ano que vem que a Copa Prime seja melhor ainda. Bacana. E ela acontece em diversas cidades também, né, não? Isso. Esse ano ocorreu já em Capão da Canoa, em fevereiro, Porto Alegre, Canoas, Lajeado, Campo Bom. E pro ano que vem vai ampliar um número de cidades. A gente tá estudando. Foram nove, vão ser nove etapas nesse ano. O ano que vem começa em janeiro. Acredito que serão 11 ou 12 etapas. Então, Grã, muitas oportunidades aí pra quem pratica o esporte. Isso mesmo. Então, falando um pouquinho também de natação, quero já adiantar um pouquinho o assunto com vocês. Vamos ter uma atividade, nesse mês ainda, atividade interessante aqui dentro da Univates, um integrado de natação. Como é que vai funcionar? Pois bem, essa ideia surgiu entre nós, professores, de agitar um pouquinho o nosso espaço, né? E, como o próprio nome já sugere, integrado. Reencontrar os alunos é juntar eles nas suas diversas modalidades e fazer uma aula única com todos os alunos de hidroginástica e assim também com os bebês. Acho que vai ser um evento bem bacana. Cristiano, o que prevê essa programação? O que deve ter de atividades ao longo do dia? Foram divididas de manhã e tarde. Pela manhã acontece a aula de hidroginástica, que é aberta à comunidade. Então, pode vir qualquer pessoa participar. Começa às 8h15. Às 9h30 tem a aula de bebês, que também é aberto à comunidade. Às 10h45 começa com as competições de pré-aprendizagem, nível 1 e nível 2, que são os nossos alunos que vão competir entre eles. E a parte da tarde, que começa às 14h15, com os alunos a partir dos 6 anos, competindo até 65. E como vocês veem a importância deles já começarem, estão aprendendo ainda, você falou até dos níveis iniciais aí, deles já começarem essa prática competitiva. Eu acho que é importante. Eu acredito que a criança, ela se motiva para conquistar, então, o primeiro lugar, o segundo lugar. Ela precisa disso. Nós precisamos disso. Nós professores cuidamos muito para que isso não traga algum pensamento que cause frustração a eles. Eles vão ter que aprender a lidar com isso, como todas as outras crianças, em todas as outras modalidades. Tem que trabalhar isso na criança. Bacana. É competição que é muito comum em diversas modalidades, né, Fernando? O jiu-jitsu não é diferente. É verdade. A gente convive nesse meio aí mais de 15 anos e sabe que a competição, ela trabalhar do lado positivo, ela se torna muito... uma coisa que acaba agregando à vida das pessoas. Seja criança, seja adulto, seja uma pessoa com mais de 40 anos. E a gente vê muito no jiu-jitsu pessoas com mais de 30 anos começando a praticar. Eu tenho alunos que começaram a praticar com 40, 41. Tenho o meu mestre, que está com 42 anos hoje. Para ele, ele começou muito tarde, com 18 anos. Então, a gente incentiva. Nós temos uma turma Kids, que vai dos 4 aos 15 anos. E a gente sempre incentiva a competição de uma forma saudável. Que a criança vença os seus medos, vença os preconceitos que tem sobre tais movimentos, algumas coisas do tipo. E a gente está conseguindo fazer bastante coisa boa. Buscando realmente o desenvolvimento dentro da modalidade. Isso mesmo. E fora da modalidade também. Que leve para a vida. Vencer os medos e vencer os obstáculos que eu possa encontrar no caminho. Bacana. E, Fernando, levantou uma questão interessante, a questão da idade. Existe idade, eu pergunto para vocês todos aí. Existe idade para entrar na modalidade? Na minha modalidade, a idade correta é a idade da pessoa. Não digo muito novo, muito velho, cedo ou tarde. A hora é começar a idade certa. A gente lá começa a trabalhar a partir dos seis meses. Com seis meses, já inicia as aulas de bebês, que o pai ou a mãe acompanha junto e tal. Até os três. E aí, a partir dos três anos, a criança já entra sozinha com os professores, enfim, com o seu determinado conhecimento. Ele já entra sem os pais na piscina. Mas o início é aos seis meses. Mas indiferente da idade que for, ele pode começar uma prática. Sim. Com certeza. Com certeza. Até adulto, aprendendo a nadar, isso é o que mais tem. Certo. E como a gente vai falar sobre a atividade ali, o integrado, ele envolve diversas modalidades, né? Hidroginástica, natação. Quais as diferenças delas, se a gente vai falar? Às vezes a gente lê os nomes ou vê as modalidades. Ah, é tudo na piscina. Mas quais as diferenças de cada uma delas? Certo. Bom, o início, então, os bebês. O que a gente enfatiza com uma aula de bebês? É a parte de estímulo, tônus muscular, a repetição com as musiquinhas. A criança aprende. Aprende e fortalece o corpinho deles, né? Depois, a hidroginástica, né, Cristiano? A hidroginástica, ela... Vários... Sim. Vários benefícios. Dentre tantos, equilíbrio ósseo, muscular, respiração da respiração, até a própria postura. A socialização, né? Sim. Dos indivíduos. Sejam diversos benefícios atrelados a essas práticas. Exatamente. Entre os benefícios para o corpo, os benefícios também para a mente, né? Interessante. E falando sobre os benefícios, Fernando, o que o jiu-jitsu tem para contribuir quanto aos benefícios para a pessoa que pratica esse esporte? O jiu-jitsu, ele trabalha, como a professora falou, trabalha corpo e trabalha mente. Temos casos lá de alunos que chegaram pedido da esposa. Porque a esposa vai treinar jiu-jitsu, vai cuidar do teu corpo, da tua saúde, da tua cabeça, incentiva o marido a treinar. Tem esposa que não gosta, tem as que não se metem. Mas a gente tem muito caso que é família incentiva. Isso para mim também, eu como professor, eu tenho bastante aluno e a gente, os alunos não sabem, a gente tem uma vida fora também da academia. Então acontecem problemas com família, alguns problemas, então quando a gente chega para dar aula, é a hora que a gente esquece tudo, esquece os problemas e a nossa vida é aquilo ali e o nosso problema é o problema do aluno. Tem aluno que chega lá, ah, estou com um problema disso, problema daquilo. cara, vamos conversar, trocar uma ideia, vem detalhe, eu e tu, a gente conversa. Então acaba transcendendo aquela só prática esportiva. É muito mais, é um acompanhamento, é um auxílio. Imagino que com vocês não seja muito diferente. Não, é bem isso mesmo. Quando entra lá no ambiente piscina, Amigos do Facebook, né? É piscina. É o que acontece lá dentro, o aluno, o que a gente vai ter que fazer para trazer mais alunos ou o que está acontecendo que acaba acontecendo faltas e tal. Tudo em torno de um mesmo conhecimento. Bacana. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que na sequência a gente continua falando sobre natação e também sobre jiu-jitsu. Estamos em jogo de volta aqui pela TV Univates, canal 15 da NET Lajado, 15 da Brasrede, em arroio do meio, também pelo site univates.br.tv e ainda pelo nosso Facebook, facebook.com.br.tv Univates, local onde nos comentários da transmissão ao vivo você pode mandar uma pergunta, mandar um abraço, enfim, para os nossos participantes aqui. Uma dúvida que você tiver sobre natação, sobre jiu-jitsu, não fica aí com ela guardada para ti, manda para cá que a gente vai estar respondendo com certeza. Temos participação do Alexandre Heisler aqui mandando um abraço e também pedindo se caiu o Marcos. Não, o Marcos Stout não caiu, ele está dando aula, a gente está substituindo ele, intercalados eu e o Thiago Wittender. Então calma que ele volta, Alexandre, segura a saudade aí, não tem problema que ele vai retornar. Quero retomar aqui a questão contigo, Fernando, do Prime, o que vai acontecer, a competição aí. Quem quer participar ainda? Dá tempo, não dá mais? Dá, até o dia 14 de novembro. As inscrições estão abertas no site soucompetidor.com.br, cria o perfil, seleciona o peso, a competição vai correr no dia 19 de novembro, no Parque dos DIC, no ginásio Claudião, onde foi a primeira vez e a comunidade em geral está convidada a assistir. Não conhece o jiu-jitsu, vale a conhecer, tem família, tem amigos, é um ambiente bem agradável, um ambiente assim que pode chegar, ficar tranquilo, porque o pessoal do jiu-jitsu não é truculento, não é brabo, usa um desodorante, é um pessoal bem educado, não precisa ter medo. Bem tranquilo, não precisa ter medo de ir lá assistir. Não, o pessoal é bem tranquilo. Nós falávamos antes do programa sobre a questão de, a questão da correção, como é que funciona? Tem muitas regras para se participar de uma competição. Tem. A nossa equipe de trabalho para fazer uma competição passa de 50 pessoas. Nós temos o pessoal que mede o kimono, a medida de kimono, braço, essas coisas estão em medida estabelecidas por regra. A gente cuidamos de cabelo, odor no kimono, odor corporal, unha, tipo aquela unha sertaneja que o pessoal usa. Essa não pode. Proibido, não pode usar. Quem tem cabelo comprido tem que prender o cabelo, não pode usar brinco, nada no pescoço, pulseira, nada do tipo. Trabalhamos com as regras da Confederação Brasileira, onde é proibido faltar com respeito com o público, com o árbitro, com outro atleta, com o professor. Na última competição, a gente acabou punindo três atletas devido a uma conduta antidesportiva e os atletas acabaram aceitando, conversamos com eles e eles sentiram que pisaram na bola, pediram desculpa, se retrataram com a federação, com atletas que discutiram e bola pra frente. Indiferente, mesmo sendo físico, sendo algo verbal, é passível de correção, de punição também. Sim, isso mesmo. Só queremos que seja um esporte praticado com respeito, com ética, com boa conduta, que tire essa imagem que o jiu-jitsu ainda tem de ser aquela coisa porque eu sou macho, porque eu faço, porque acontece, porque eu brigo, porque eu tenho cara de lutador e eu não tenho cara de professor de jiu-jitsu. O pessoal chega na minha academia e que é professora sou eu, desde o meu olho do pé à cabeça. Tem certeza? a gente tem que acabar com esse negócio de ter cara de lutador ou porque eu sou mais, porque eu sou isso. Não tem. Todo mundo é igual. Esporte, então, que pode ser praticado por diversas pessoas, enfim, homem, mulher, criança, idoso. Idoso, rico, pobre, policial, rapaz que trabalha numa obra. Temos também na nossa academia o nosso projeto social. Entendemos os jovens, crianças e adultos também. Então, a gente trabalha muito com a inclusão, com a ajuda ao próximo, que é o que o jiu-jitsu passou para a minha vida e eu tento passar para os meus alunos e para as pessoas que nós atendemos no projeto social. O jiu-jitsu não é só um esporte, é um estilo de se viver. E como a questão da disciplina entra nisso tudo? A disciplina entra nisso tudo a partir do momento que ele vai treinar. Ele não pode entrar, o atleta não pode entrar no tatame, seja na academia ou seja uma competição sempre de autorização. Aí começa tudo. Tem toda a questão de faixa. Na formação, quando eu começo e quando termino o treino, lá na frente vão os mais graduados e assim vem indo. Os menos graduados até o novato que é o último da fila. E assim começa. Vai aprendendo com o mais graduado como diz o meu mestre. Eu comecei lá no fundo, hoje eu estou aqui na frente. Com muita disciplina, dedicação. Questão da hierarquia, do respeito. Hierarquia sempre. E tem gente que não entende. Tem gente que acha que jiu-jitsu é botar o kimono, sair rolando, como a gente fala, que é a luta de treino, rolando porque eu sou forte, porque eu ganhei, porque eu fiz ponto. Quer questionar a atitude de decisão de professor, quer reclamar do colega. Isso não é jiu-jitsu. É importante ter em mente que a prática é um esporte, realmente. É, é um esporte, mas como qualquer outra coisa na vida tem regras, é um esporte individual que acaba sendo coletivo. A gente não luta sozinho, a gente não bate em árvore, a gente não faz movimento sozinho, então a gente precisa do colega. Se não respeita o teu colega, tu não consegue treinar. Ele exige um contato físico. Isso, e com muito respeito. Não machucar o colega, respeitando as limitações do colega, de repente o colega não está no dia bom, está com uma lesão, está triste, alguém doente na família, preocupação com o dinheiro. Não vai lá, não machuca o colega, conversa com o colega. Isso acaba ajudando bastante. E falando, antes no início do programa, você falou que tem que ser difundido bastante o esporte, né? Na cidade, na região, são diversas, diversas escolas já também. Mas o que é o creonte? A gente vai falar do creonte. Talvez o pessoal de casa não saiba o que significa esse termo aí. O creonte, o creonte originalmente, ele é uma figura da mitologia grega, depois virou um personagem de novela, e hoje em dia o creonte é aquele rapaz, aquela pessoa, aquela moça, que não respeita a sua academia, não respeita os seus colegas, não respeita o seu professor. Ou seja, não é algo bom. Não, não é algo bom, é algo que a gente, lá na nossa escola, a gente não admite. E o pessoal leva na brincadeira, mas para quem é professor, não é fácil. A gente se dedica, a gente conversa, a gente deixa de estar com a família para estar com os alunos. Vocês devem saber o que é isso. Com certeza. Às vezes, deixa de assistir um filme, deixa de estar com a família, curtindo momentos para estar com os alunos. ah, estou nervoso, estou preocupado, não sei o que fazer, isso não é para mim. E acaba sabendo de atitudes que o aluno falou para outro, aluno que está contigo hoje e amanhã está passando foto com outro, outra escola, aluno que fala mal da vida pessoal, que é amigo, e essas coisas que caracterizam creonte. Então, um creonte não é coisa boa. Não é coisa boa. Não, é coisa muito ruim. Então, não seja um creonte se você entrar no meio do jiu-jitsu, no meio das artes marciais, acho que em qualquer modalidade, né, pessoal? E o pior é que o creonte não diz que é creonte. Ele não aceita, o apelido. Muito bem, bacana. Pessoal, se a gente vai falar sobre preparação de aula, o Fernando levantou algo interessante que é o de deixar, deixar de estar talvez com a família, deixar de estar curtindo o dia, curtindo a noite, estar ali se dedicando realmente ao aluno. Também tem a parte da preparação da aula, né? Como é que é isso? Preparar uma aula, a gente tem que levar em conta que... Não, é só chegar ali, o professor vai me mandar nadar e deu. Não é assim, né? Não é assim, não é mesmo. Nós nos preparamos, a gente tem uma rotina. Quando o aluno se apresenta para nós, a gente tem uma conversa inicial com ele, precisamos também saber dele se ele tem uma avaliação física, ele tem que trazer um atestado para a gente, a gente tem essa conversa com ele e aí começam os primeiros educativos dentro da água. Isso é muito de cada um, né, Cris? Cada um tem uma dificuldade, cada um tem um jeito e a gente tem que ter essa sensibilidade de lidar com o aluno. E até como trabalhar com esse aluno? A gente precisa pensar, trabalhar, nós trabalhar primeiro para saber como vai reagir com um aluno que chega lá com medo de água. Eu tenho medo de água e quero aprender a nadar. Vamos lá? Exatamente. A gente precisa estudar para saber como a gente vai fazer, quais os educativos a gente vai utilizar para que essa pessoa perca esse medo, porque geralmente é uma fobia, não é só um medo, de algo de infância ou algo do passado que... Uma situação traumática. Exatamente. Interessante. Então agora, pessoal, antes da gente ir para um rápido intervalo, a gente quer te mostrar como foi. Olha, hoje de manhã teve uma atividade aqui na Univates, no auditório do prédio 16, com o técnico da Seleção Brasileira de Basquete sobre Rodas, matéria produzida pelo Thiago Vittel. Então confere aí. Cada vez mais o esporte tem se adaptado para acolher todas as pessoas. Realidade encontrada na história do basquete em cadeira de rodas. Para o Thiago, esse foi o começo de uma trajetória que resultou na Seleção Brasileira. E é essa experiência que ele compartilhou com os estudantes da Univates. Nós temos a manifestação do esporte como uma das principais que deslocou justamente o olhar das incapacidades, da deficiência, para as potencialidades dos indivíduos. E o esporte adaptado certamente contribui com a inclusão das pessoas com deficiência em diversos segmentos da sociedade. Segundo o coordenador do bacharelado em Educação Física da Univates, o papo foi motivado por três focos. O primeiro é aproximar o nosso estudante da competição a partir de uma conversa com alguém que esteja nesse meio, que é alguém que seja técnico esportivo do esporte adaptado. O segundo é que o nosso estudante vá ao encontro das entidades que trabalham com a deficiência na região e consiga lá promover algo que seja valioso para eles. Então, esse contato do estudante diretamente com o deficiente. E o terceiro é a criação, o poder crítico e o poder de criação. O técnico da Seleção Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas começou com palestra sobre carreira e desafios. Na segunda etapa, a oficina a deficiência e o esporte adaptado. A ideia é trazer aqui alguns relatos de experiência, algumas reflexões e provocações dessa relação da sociedade com a pessoa com deficiência, a importância do esporte adaptado nessa inserção dela e também alguns momentos de prática, de vivências e experiências, algumas dinâmicas também nós realizaremos aqui justamente para provocar essa galera a pensar sobre o tema. Os projetos de inclusão no esporte têm ganho força a cada dia. Por isso que os acadêmicos precisam sair da universidade preparados para enfrentar os desafios que a profissão pode colocar. Primeiramente, a percepção de uma área de atuação. As possibilidades dentro do esporte adaptado são múltiplas. Como você mesmo mencionou, existem projetos na cidade em que esse acadêmico pode se inserir e quem sabe se tornar um profissional. Nós vemos que é um movimento que não há como retroceder. Nós temos a experiência dos Jogos Paralímpicos do Rio. A cada ciclo paralímpico nós aumentamos o número de participantes do Brasil e os resultados são cada vez melhores. E esse é um campo da educação física. Quem irá trabalhar com esse treinamento, com esses deficientes, se não o profissional de educação física? Agora a gente vai para um rápido intervalo na sequência que está em jogo e está de volta. Estão em jogo de volta aqui pela TV Univates, canal 15 da Nete Lajado, 15 da Brás Rede em Arroio do Meio, univates.br barra TV e também pelo nosso Facebook, facebook.com barra TV Univates. Lembrando que por ali você pode mandar uma pergunta, participar do programa com a gente. No final do bloco anterior, a gente mostrou uma matéria sobre a questão da deficiência do esporte, da questão do basquete, sobre rodas. Quero perguntar para os nossos entrevistados agora como funciona a questão da deficiência dentro do esporte de vocês. Há espaço? Tem como inserir? A nossa proposta é sempre a inclusão. Nós temos cadeirantes, temos dois cadeirantes, temos... Atendemos eles no tranquilo, não é, Cristiano? Eles... São dois senhores na realidade, os dois são de acidente e eles nadam. Um começou agora, ele dizia... No primeiro dia, ele disse assim, faz seis anos que eu tenho a foto da piscina de vocês na parede do meu quarto e essa era a minha meta. E hoje ele está aí nadando conosco. O outro também já nadava antes, aí sofreu acidente, agora continuou nadando. Mas é gratificante ver o empenho que eles têm em vir nadar. Porque não... A chuva, a falsa sol, não tem. Eles vão ir sempre. Sempre. E não é só isso também. É... A gente percebe a melhora deles, né? A... Toda... Toda a parte de motora, a... As melhoras. Sim. Né? Enfim. Ou seja, se percebe o desenvolvimento. Com certeza. E, Fernando, no jiu-jitsu há espaço? Se consegue encaixar? Como é que funciona com a questão da deficiência tanto física quanto intelectual? No jiu-jitsu, na Copa Prime, na minha escola eu não tenho esse tipo de caso. Mas, como coordenador geral da Copa Prime, a gente está conversando no intervalo agora, temos um caso de um pessoal de Nova Hearts, que eles têm alunos com deficiência que muitos foram abusados sexualmente, apanhavam, eram maltratados. Então, eles, alguns, eles têm a... eles têm do toque, não gostam de toque, essas coisas do tipo. Então, inscrevemos eles na competição, eram quatro, cinco meninos e quatro meninas e chegou na hora de fazer o jiu-jitsu mais, que a gente chama, foi feito um casamento de Chaves e o professor chegou, Fernando, não tem, cara, eles não conseguem socializar ainda com as outras pessoas para tocar e até ver os entre eles. Então, eu falei, relaxa, vamos fazer o seguinte, as meninas lutam com a professora assistente e os meninos contigo. Ah, mas tem o outro lá, tranquilo, o outro foi lá, lutou com o rapaz amputado da metade da coxa que está em todas as competições e foi um sucesso. Não é a primeira vez que eu faço isso, de coordenar os jiu-jitsu mais, fizemos isso desde 2013 na seletiva do Mundial, não é a primeira vez que acontece, mas um caso tão impactante, presenciar isso e ver o ginásio inteiro chorando, os coordenadores de área chorando, os árbitros, as pessoas com 40 e poucos anos, com mentalidade de 6, 7 anos e vindo abraçar e chamando de tio e agradecendo pela oportunidade, as famílias vindo conversar com a gente, isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague uma sensação dessa de participar de uma inclusão assim, não tem dinheiro. Ou seja, realmente há espaço. Sim, trabalhamos muito e o problema é, às vezes, são os próprios familiares entender. Sim. A gente chega e fala, tem um caso do menino cadeirante, mas ele falou assim, eu não vou levar meu filho aí porque ele não caminha, aí é vergonhoso para ele. Eu falei, mãe, por que é vergonhoso? Não, porque ele não caminha, ele é o mais corajoso aqui dentro do ginásio, ele quer lutar, se não deixa ele lutar, tem tanta gente aí, pujança física com um corpo dito normal, que não tem coragem, teu filho, deixa ele lutar. depois de tanto assistir, ela deixou, ele ganhou medalha, ele foi embora feliz e veio agradecer a gente. Isso aí vale pelo campeonato inteiro. Não tem nem o que dizer, muitas vezes. E para vocês, como professores, instrutores, como é preparar, ou seja, preparar uma aula, tratar com alunos que têm algum tipo de necessidade especial, vai precisar de algum atendimento diferenciado? A gente precisa estudar, precisa se informar para poder, da melhor forma possível, fazer uma intervenção com esse aluno. Tem que ficar claro para a gente. E mesmo assim, em momentos que, por mais que tu tenha ido buscar informações, é algo que acontece. Tu precisa saber onde aconteceu a lesão, se é uma pessoa que sofreu um acidente, alguma coisa do tipo, saber o que ele pode vir a fazer, o que ele não vai conseguir fazer. Mesmo ele não conseguindo, a gente vai instigar com que aquilo seja em estímulo, com que ele possa fazer. Então, e o mais gratificante é o retorno. Saber com que ele está conseguindo fazer, prof, aquilo da semana passada vamos tentar de novo, porque dessa semana eu vou conseguir fazer. A questão, então, do desafio, de colocar eles à prova também é um estímulo. Com certeza. E até a questão do próprio, não só eles, quanto nós, prof, saber o quanto lidar com esse desafio, como lidar com esse desafio. E conversando antes também no intervalo, nós falamos de um menino que por conta de, então, de ganhar uma medalha, ele conseguiu, então, ele se desafiou e a gente achou isso fantástico, né, Cris? Porque até então não tinha, não tinha assim uma, não tinha um porquê, agora não, agora em função dessa medalha, ele está se empenhando. Uma motivação faz toda a diferença. bem motivada e achamos ótimo isso, né? Bacana. Temos uma participação aqui, Tales Gustavo Busman, mandando um abraço para o Cristiano, instrutor Cristiano, excelente profissional e também como pessoa. Falando um pouquinho sobre a questão, retomando a questão do Prime aí, Fernando, a gente falava antes também dessa etapa, foram várias etapas, né? O que acontece com o pessoal que acumulou maior pontuação, o pessoal que se deu melhor ao longo de toda a competição? As competições, elas são distinguidas por peso, a pontuação tem peso, temos etapas que tem peso 1, peso 2 e peso 3. Os atletas que acabam fidelizando com a Prime, participam, somam pontos e os mais bem ranqueados no final do ano ganham pacotes de viagem para lutar nos Estados Unidos, Rio de Janeiro, teve um ano que mandamos para Abu Dhabi também, Abu Dhabi que é o polo mundial de jiu-jitsu atualmente, então, a nossa ideia é propiciar os atletas que estão o ano inteiro ralando, tem gente que viaja a madrugada inteira e estava trabalhando para poder participar, é um jeito de dizer para o atleta, atleta, vem, te dedica para o teu sonho que a gente te valoriza, então, tem muita gente que está conhecendo gente nova com a nossa premiação, que está conhecendo um lugar novo, que está conhecendo uma cultura diferente, que está evoluindo como pessoa, não como lutador, como atleta, mas como pessoa e estamos chegando onde queremos chegar. Realmente um estímulo, né? Isso mesmo. E como funciona a questão, por exemplo, vocês têm um ranking, mas de repente a pessoa que é convidada ali, o seu emprego não permite, tem alguma outra dificuldade, como é que funciona? A premiação vai descendo, no caso, o primeiro colocado tem algum problema que impede ele de viajar, vai para o segundo, vai para o terceiro, fechou aquela categoria, não tem, passamos para a próxima categoria, essa aqui, de repente, ganhou um kit prime, que é um kimono, uma camiseta, um chaveiro, passamos para aquela, até conseguir encaixar. Ou seja, vai acontecer. Vai acontecer, alguém a gente vai ter que mandar viajar. Bacana. Um grande incentivo ao esporte, também para conhecer uma outra cultura, uma outra realidade. É, e é uma evolução, quando eu comeciente, quero uma medalhinha, parabéns. Hoje em dia, a gente está evoluindo para o pessoal ver que o jiu-jitsu não é só mais um esportezinho, que é de filhinho de papai, que é uma coisa feia, que é uma coisa que pode ser profissional. E se a gente vai falar de um dia de competição ali, estava vendo, a competição começa às 10 da manhã e ela vai por um bom tempo. Quantas lutas a pessoa passa num dia, o atleta? O atleta lutando a categoria de peso e o absoluto, ele pode fazer até 10 lutas. Tem a regra que define o intervalo de tempo, que é o tempo da luta dele. Mas tem atleta que luta na modalidade de kimono e sem kimono que ele fica o dia inteiro envolvido na competição. Aí já prepara o físico. É, e vontade, né? A gente olha para o cara cansado no final da competição e o cara diz cara, estou de novo? Estou louco para ir para casa, desiste, perde logo. Não, vou lá, vou ganhar, preciso ganhar, levar medalha para o meu pai, porque o meu pai está doente, para a minha mãe que me ajudou. Então, essas coisas acabam dando aquela energia para a gente. Então, tá, vamos lá, vamos fazer a tua luta. De novo, a gente entra na questão das motivações, da motivação como um fator que contribui para o atleta se superar, né? É sempre assim, eu como atleta, infelizmente, nunca consegui devido à faculdade, nunca tive muito apoio e sempre vem a motivação do professor que deu uma ajuda, de um colega que falou que eu estava bem. A gente tem que tirar a motivação de onde tem. Puxar e às vezes o apoio não vem e a gente mesmo se motiva. Bacana. A gente vai agora para um rápido intervalo na sequência O Tá Em Jogo Tá De Volta e a gente continua falando de jiu-jitsu e natação, então não sai daí. Tá Em Jogo Tá Em Jogo De Volta aqui pela TV Univates e como eu sempre reforço estamos ao vivo pelo canal 15 da Nete Lajado, 15 da Bras Red em Arroio do Meio pelo site univates.br barra TV e também pelo facebook.com barra TV Univates lembrando que por ali na transmissão do Facebook você pode mandar uma pergunta, pode mandar um comentário, então participa do programa com a gente. Continuando a questão aqui do Prime que a gente falava antes, falando sobre a competição, é um bom tempo aí de atividades além das lutas. Fernando, o pessoal que está envolvido na preparação começa a que horas e vai até que horas isso aí? já começou dia 23 correr atrás do ginásio, preparar o ginásio, formar equipe, alimentação de equipe, hotel, além de eu fazer a equipe que vai trabalhar, eu tenho que preparar os meus alunos que vão competir, então é uma correria imensa, imensa, imensa que vai valer a pena no fim do dia 19, valeu a pena, não só para os meus alunos, mas saber que tem tanta gente que vem do interior, olha, não consigo em Porto Alegre muito longe, mas para lá já é mais fácil, por questão de dinheiro, de locomoção, então isso aí acaba sendo uma motivação, uma espécie de salário que a gente recebe e na primeira etapa foi muita gente, muita gente, foi muito elogiada, eu recebi uma carta da Câmara de Vereadores elogiando a competição, as pessoas na rua me parando, alunos, vindo alunos novos em decorrência da competição, pai de alunos, pessoas curiosas que vão assistir o treino, não gostam, mas querem assistir como é que é, entender o que é o jiu-jitsu, então a competição aqui é uma coisa que não é boa só para mim como professor, como atleta, é bom para alajado, tanta gente de fora, foram 800 atletas, podemos contar que no dia do ginásio passou mais de 2 mil pessoas, então tem muita gente que veio conhecer o alajado, o comércio de alajado, a copa do ginásio, o hotel que fizemos a parceria, então engloba muito mais que o tatame, que a competição engloba a cidade inteira e a prefeitura nos deu o apoio, nos ajudou e assim a gente vai trilhando para cada ano, cada etapa a gente melhorar uma coisinha que ficou para trás, para arrumar. Você falou até a questão da parceria na hospedagem, mesmo sendo um dia o pessoal que vem mais longe não dá para vir um dia voltar no mesmo dia para casa. Nós temos atletas de Rio Grande, eles viajam cerca de 7 horas para chegar no alajado, então eles já vêm, temos que vir na sexta, vir na sexta, passeiam, dão uma corrida, conhecem o ginásio, conversam com a gente lá e eles ficam no hotel que nós indicamos para eles, a gente já tenta uma redução na tarifa, até isso a gente faz, a gente já faz a parceria com o hotel, vamos indicar os atletas para cá, um preço diferenciado para quem é atleta e acaba lotando hotel e eles acabam agradecendo a gente, ó, obrigado por ter feito isso, então a gente está sempre procurando que o atleta seja bem tratado, que o atleta sinta vontade de lutar, cansa, 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 poderia dormir uma semana, mas a satisfação é imensa. E ano que vem teremos mais etapas, né, também, a Copa vai ser um pouco maior, mais etapas em lajado também, como é que vai funcionar? O próximo ano queremos fazer um mínimo 13 em lajado, acabou acontecendo que era para o ano passado, em 2016 eu correr aqui em lajado, mas houve um desacerto com o secretário de esportes da época que acabou, acabou vetando a competição aqui, tivemos um pequeno prejuízo financeiro, mas bola para frente, próximo ano queremos fazer 13 em lajado, vão ser 11 ou 12 etapas e começamos a corrida prime em Capão da Canoa dia 21 e 22, vão ser dois dias, fevereiro em Tramandaí, março em Porto Alegre e abril, acredito que em lajado. Ou seja, cada mês vai ter atividade? Cada mês vai ter atividade, diferente. Preparação para os atletas vai ter que ser intensa, quem quiser competir em todas elas e quem sabe garantir aí essa viagem? Vai me coitar de mim, cara, porque eu tenho que fazer competição, eu tenho que preparar os meus alunos, eu tenho que treinar, treinar eu mesmo, a gente trabalha, mas vale a pena. Resultado satisfatório. Sim. Quem quiser participar ainda, como é que faz aí? Repete aí, Fernando, quem quiser participar competindo e quem também quiser assistir no dia. As inscrições somente pelo site soucompetidor.com.br cria um perfil, se inscreve, vai emitir um boletinho, paga e vem lutar. Quem quiser assistir, entrada de 10 reais, comparece no dia, ganha uma pulseirinha, pode entrar, pode voltar de tarde, voltar de noite. Porque é longo o tempo, então se a pessoa quiser sair e retornar depois. Porque as lutas começam às 10 da manhã, mas o ginásio abre às 9. Então pode circular, conhecer, almoçar, voltar. E acaba, acaba que no último campeonato, tinha uns 10, 18 anos vendendo capinha de celular, meia, tênis, roupa. E o pessoal entrou para comprar e foi olhar o campeonato, acabou gostando. E fica um negócio bem legal de se assistir. o Marcos deu uma passadinha lá, ficou impressionado e muita gente vai de curioso. Então, pode chegar, o campeonato é aberto para todo mundo assistir e é bem legal. E falando do integrado da natação, como é que fazer para participar, como é que vai funcionar também essa atividade aí, reforçando mais uma vez para que o pessoal que participa lá compareça e quem quiser assistir também, né? Com certeza. O integrado vai ser dia 11, no sábado. Ele tem início às 8h15, com hidroginástica. Então, está aberta a comunidade, quem tiver interesse pode vir, pode chegar. às 9h30, tem atividade para bebês, que é dos 6 meses aos 3 anos de idade. Então, você que tem um bebê em casa, que tem interesse de conhecer, de saber como acontecem as aulas, também pode vir e participar. Às 9h, às 10h45, começa a competição de pré, que aí é uma competição interna, que são só alunos nossos. E, na parte da tarde, também, começa às 14h15, e são só alunos, é uma competição interna também, então, só um só alunos. Já estão inscritos. Já estão inscritos. Agora, salientando, nós abrimos essa aula de hidroginástica e aula de bebês à comunidade, e se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com o complexo e algumas informações sobre como proceder, né, é tudo bem, é super tranquilo, é só participar, e é bem isso mesmo, é divulgar o nosso espaço, né, as nossas atividades. Interessante esse integrado também para as pessoas que querem conhecer as diferentes modalidades, ver como elas funcionam, ver o que cada uma trabalha, tirar dúvida com o instrutor lá. Exatamente. Tem uma certa diferença. O nadar, ela tem, o nadar, tu faz atividade na sua raia, né, o professor te orienta, mas a aula de hidroginástica, ela tem uma dinâmica diferente. Então, é isso que a gente também quer colocar para todos, as formas diferentes de atividades aquáticas. E a hidroginástica é algo que não é tão novo, não é tão antigo na nossa região, né, é algo meio recente, assim, muitas pessoas talvez não conhecem direito ainda o que é, porque envolve diversas práticas, Diversas práticas, a proposta é essa, é colocar, é mostrar para toda a comunidade, mostrar para unir nossos alunos e mostrar as variações, trabalho de força, trabalho de coordenação, equilíbrio, então, colocar isso para que todos tenham uma vivência única, né, eu acho que vai ser bem interessante. reforço o convite também, né, que todos participem, né, que vai ser bem interessante. Nosso programa está chegando no final, eu quero agradecer, Cristiano, obrigado pela presença, por participar com a gente, compartilhar um pouquinho sobre esse universo aí da natação, da hidroginástica. É, também agradeço. Agradeço o convite, estamos aí à disposição, qualquer dúvida, complexo.br, Cláudia, obrigado também pela presença, por compartilhar com a gente um pouquinho sobre esses assuntos, sobre essa área aí, sobre essas modalidades. Obrigada a você. Fernando, também obrigado pela presença aí, mais uma vez. E eu que agradeço o convite e lembrando, Copa Prime de Jiu-Jitsu, dia 19 de novembro, no Claudião, quem quiser praticar Jiu-Jitsu, procure a nossa escola, na Júlia de Castilhos 502, na frente da Loja Prata, do lado do Cine, sobe lá, tem chimarrão, tem música boa, eu estou lá o dia inteiro, trocar uma ideia, praticar Jiu-Jitsu, defesa pessoal, conhecer o que é o Jiu-Jitsu de verdade, só chegar lá. Bacana, mais uma vez, muito obrigado, e você que está nos assistindo, então já sabe, dia 11 tem atividade de natação, hidroginástica, e dia 19 tem atividade de Jiu-Jitsu, não coincide os dias, pode ir nos dois, pode conhecer um pouquinho dessas modalidades aí, tá em jogo de hoje, fica por aqui, obrigado pela companhia, tenha uma boa noite. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto